Música Essa é a placa símbolo de exclusão modal aqui nessa cidade Ao plano e linha reta para os motorizados As montanhas e linhas tortuosas aos não motorizados Aqueles que andam sobre a própria energia e portanto salvam o planeta Essa é uma reivindicação muito antiga Acessibilidade com segurança a pedestres e ciclistas A todas as infraestruturas urbanas, hoje só usadas, pelos que vão a motor Assim poderíamos circular por pontes, viadutos e túneis Em reunião com o secretário municipal de transportes Gilmar Tato A necessidade de se readequar o túnel da Nova de Julho foi discutida e aprovada Nós vamos mandar uma equipe lá de projetistas No sentido de permitir que a bicicleta possa passar no túnel E vamos estudar a possibilidade de ampliar aquela faixa do pedestre Ampliar de tal maneira que possa compartilhar o pedestre com os ciclistas Alargando, portanto, aquela área onde hoje é usado para o pedestre O? A CIDADE NO BRAS. Obrigado.